O que nós vamos fazer agora? Molhei bastante o bolo, certo? Molhei bastante, tem que passar ele com água, tá? Deixa eu pegar um brinho. Tenho que molhar todos os cantinhos dele, gente. Todos os cantinhos. Por quê? Se eu ficar sem molhar um pedacinho dele, a hora que eu vier com a minha pasta americana cobrir, encapar, ele não vai grudar. E aí o pedaço onde não tiver água, onde não tiver úmido, é onde também formam as bolhas. Bolha, pra quem não sabe, ele dá de várias formas. Dependendo da forma que você soba, tem um monte de coisa que faz com que dê bolha, tá? Mas aqui, se você deixar algum pedacinho sem molhar a sua blindagem, na hora que você for cobrir o seu bolo, vai dar ar e ele não vai colar. Então você pode molhar aí bastante. Nina, posso colar com outra coisa? Pode. Pode colar com corinha de CMC, não tem problema. Você pode colar com uma geleia. Eu não vejo sentido. Pra mim faz muito mais sentido você abrir, colocar, abre e pronto, tá? Porque ele gruda. Vamos lá. Nina, você não gosta de passar gordura vegetal no bolo? Eu não faço gordura vegetal. Eu não... Cara... Ó, eu uso gordura vegetal, ó. Eu fui sovar uma pasta e ela tava muito seca. Aí eu acabei sovando, acrescentei gordura vegetal pra sovar. Mas, gente, sinceramente, acho que a água é mais fácil, tá? Tchau. E aí... Obrigado.